Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier mas não é o jogo né vamos falar um pouquinho aí sobre a próxima as próximas atualizações que foram anunciadas muita gente confundindo isso aqui tá é vai sair o Hotfix 0.0 a versão né 0.7.5 do jogo tá mas esse post que foi feito lá no fórum oficial do jogo não significa que tudo isso que está aqui nesse post vai entrar na 075 tá não vai entrar algumas coisas daqui vou entrar a gente não sabe o que ainda mas essa atualização 01 aqui do jogo aqui ela é meio que esse post sobre atualização ela é meio que um um roadmap né o que que vai vir aí pela frente não quer dizer que vai vir tudo de uma vez mas quer dizer que eles já tem um foco em determinadas coisas para serem corrigidas já adianta aqui de começo que não falaram nada sobre o combate tá já dois dois pé no peito aí de vocês aí já para derrubar já na cadeira tá aí aí vamos falar um pouquinho aqui sobre eu não vou ler tá é diretamente o que tá escrito aqui eu só vou ler algumas coisas por cima tá mas vamos lá sobre desempenho e otimização é vários travamentos vão ser resolvidos né várias coisas que estavam com problema de otimização principalmente aí com relação à quantidade de população né que já tá afetando bastante a minha série atual eu tô se eu não me gravando o episódio 17 atualmente né quem é membro já tá assinando 17 quem não é membro vai assistir em breve né mas já tô com problemas já com relação ao desempenho do jogo por causa da minha população né os tempos de carregamento do jogo vão ser também diminuído bastante né atualmente você sabe que é um saco da load no jogo então eles pretendem resolver esse problema aí e o problema do uso de memória no novo jogo né eu já vi gente reclamando aí tá é o problema acontecia quando você carregava várias telas seguidas né várias bases seguidas sem fechar o jogo no Oxygen Not Included isso já aconteceu durante um tempo se você não fechasse o jogo depois de um tempo o uso de memória explodia né o jogo ficava impossível de ser jogado isso foi corrigido meio que fácil no Oxygen Not Included né vamos ver agora né atualização importante aí que vem pela frente é o a feitoria né o o posto de comércio né até que enfim eles vão colocar um ícone para avisar né que o tem aqui um preview aqui né de como vai ser ó vai ter um iconezinho lá falando que a porcaria do do comerciante chegou né e vai ficar ali em cima o ícone enquanto ele tiver disponível lá para agora pelo menos né vai dar para saber que o cara tá lá porque teve alguns episódios que eu gravei que nem esse símbolo aqui tava aparecendo né então até que enfim resolveram mexer nisso né ó nessa parte aqui também corrigiram um um bugzinho aí que tava dando no jogo que eu felizmente não passei por isso né que era o fato de quando pegava fogo no centro comercial o fogo nunca era apagado eu sempre o queimava até o final né tava o bugado aí aí parece que vão corrigir isso aí também já para as próximas atualizações é eles vão dar uma mexida aí né no início do jogo muita gente reclamando que o início do jogo é muito difícil que é complicado para iniciantes e eu me incluo nisso daí tá eu fiz um post lá falando que não fazia sentido o jogo ser tão complicado assim para quem nunca é né para quem nunca teve contato com esse tipo de jogo né não que tava difícil para mim mas que o jogo realmente apresentava uma curva de aprendizado muito alta né então eles vão mexer nisso tá depois de bastante gente aí ter ter comentado a respeito eles vão inserir um novo mapa né chamada ali de idílico vale idílico acho que idílico tem alguma coisa a ver com a vida comum né a vida simples né acho que é isso mas é um mapa aí que vai disponibilizar uma grande quantidade aí de recursos aí para os iniciantes vai ter uma situação maior ali para o cara aprender a jogar né cara aprender o básico pô não pode também já jogar o cara no mapa onde ele não vai ter um recurso específico né se ele nem sabe que recurso ele precisa que qual recurso que falta então eles pensaram aí no pessoal que é mais iniciante aí e vão inserir né um novo mapa no jogo aí a galera reclamou tanto da pedra né que eles meteram um pedregulho gigante agora chamado mega rock no jogo né isso aqui para mim parece que vai ser vai ter muita pedra aqui tá eu não sei quanto de pedra exatamente vai ter atualmente a estrutura de pedra que dá mais pedra no jogo se eu não me engano da 160 tá mas eu acredito que aqui vai ter mais de mil pedras nessa mega rock aqui vamos dar um clique aqui para vela maior olha aí ó o tamanho da bitelona né eu acredito que vai ter mais de mil tranquilo de pedra nisso aqui tá então para quem tava tendo problemas aí com pedra no jogo inclusive eu me incluo nessa né nas planícies não tem praticamente nada de pedra se comparado com o tamanho da base que eu tô fazendo agora né então vai ter aí um um local para extrair pedra aí em grande quantidade pelo menos por algum tempo bom vamos lá falando agora de leite game né ultra leite game né me parece que vão é inserir aí as é as minas infinitas no jogo né as minas profundas então você vai colocar os cara lá para minerar e eles vão ficar minerando lá para ficar sempre nessas minas né eu não sei se o reite vai ser o mesmo de uma mina normal mas me parece que vai ser uma opção do jogo tá você não vai ser obrigado a utilizar uma mina infinita tá não vai ser obrigado se você quiser você usa tá porque eu já vi cara chorando no fórum não coloca não vai estragar minha experiência no jogo mano é só não construir tá não só fica chorando não tá deixa para quem tem dificuldade no jogo né construir a mina infinita e jogar o joguinho ali de boa ali tá não fica querendo atrapalhar o cara que é menos experiente que você não deixa o cara lá tranquilo e esse parágrafo aqui eu vou ler ele totalmente vamos dar uma analisada nesse parágrafo aqui para disponibilidade de madeira notamos que alguns de vocês recorrem ao uso de árvores decorativas para sustentar suas cidades embora essa seja uma boa solução não é exatamente agradável o que que eles querem dizer com isso aqui tá que eles estão cientes de que plantar árvores decorativas e colheiras é é uma boa fonte de madeira tá mas eles deixaram de fora aqui que assim que você planta árvore você manda cortar a árvore ela ela tá dando o máximo de madeira que ela pode dar aqui no caso é sete ou quatro né algumas da um também mas no geral tá dando sete de madeira né então o que que eles estão fazendo estamos discutindo soluções para florestas sustentáveis em última análise queremos que haja uma maneira de manter as florestas no mapa sem exigir tanto micro gerenciamento do jogador porque é um saco plantar árvore e decorativa para depois colher tá é de uma em uma é uma né tanto é que eu não faço eu não faço porque eu não tenho paciência tá mas dá para fazer e tá no jogo quem quiser usar pode usar eu só não uso tá é tranquilão se quem quiser usar pode usar eles inclusive já falaram aqui que é uma boa solução então meu amigo tá assinado embaixo fica atento para uma atualização futura né aparentemente né vai ter um silvicultor aí no jogo eu não sei se vale a pena colocar mais uma estrutura né podia ser o próprio arborista né o arborista poderia plantar árvores vocês tem necessidade de ter um silvicultor mas tudo bem vamos lá é edifícios espirituais aqui tem um grande texto aqui quem quiser pausar para ler depois e não pode ir mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui que eu não sei se aqui vai entrar tão rápido no jogo tá que é uma questão é mais religiosa no jogo não sei como é que eles vão implementar isso exatamente mas me parece que vai ter caminhos religiosos no jogo que você vai poder seguir né esse aqui é só um preview aí de um templo do jogo né do que seria um templo no jogo provavelmente vai dar para dar upgrade vai dar para mexer mas eles deixaram bem claros que ele que eles não querem que seja somente uma estrutura de felicidade ou de atratividade tá eles querem que seja uma estrutura que tem uma mecânica ali para o jogador interagir não seja simplesmente algo que o cara sair espalhando no mapa para ter algum benefício tá eu não quero me aprofundar muito nisso aqui que eu não isso aqui acho que não chega tão cedo vamos lá agora a parte mais importante né tirando o combate é claro que eles não comentaram nada sobre o combate né nessa atualização mas a parte mais importante o que vem arrancando os cabelos de todo mundo nesse jogo a gestão de produção e o armazenamento ou seja né a a logística em geral do jogo eu espero que isso aqui já entre isso aqui essa parte aqui eu espero que já entre na 7.5 tá eu espero que já entre 7.5 eu não quero que isso aqui fique demorando muito para entrar porque mano o pessoal vai começar a desistir do jogo por causa disso tá vamos lá vamos aqui com calma aqui né atualmente existe algumas limitações para o gerenciamento de recursos que gostaríamos de abordar em futuras atualizações não há método para transferir recursos entre armazenamentos então isso aqui eu fiz um post específico né no 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 fórum logo quando o jogo foi lançado assim eu acho que no dia que o jogo foi lançado eu fiz o post e esses quatro tópicos que estão aqui tá fazem parte do meu post esses quatro tópicos na verdade são só três né não são quatro mesmo esses quatro tópicos fazem parte do meu post tá aqui não tem como transferir é recursos entre armazenamentos né tem até ali o esquema ali de você usar o posto né de comercial para levar coisas post comercial e depois levar para armazenamento mas mesmo assim é uma porcaria porque as coisas desaparecem eles mesmo colocam aqui né no limbo né as coisas as coisas desaparecem no limbo não faz sentido o que acontece com os produtos que você compra e armazena no no post comercial né então eles já estão cientes vão colocar o método de transferência de recursos não há como definir cotas você mesmo que houvesse uma maneira de definir um armazenamento para sempre manter pelo menos mano isso aqui é mandatório em qualquer jogo de gerenciamento não isso aqui já deveria ter saído junto com o jogo você poder definir que quando chegar x para produção e quando chegar y a produção volta né mas infelizmente não tem também ainda não tem como você definir né uma quantidade de itens que você pode deixar em um armazenamento para depois mandar para outro né não tem prioridade de armazenamento no jogo ainda isso torna uma loucura né não tem como definir limites de produção este é obrigatório para você ter o melhor controle eles sabem disso entendeu mas não sei porque que os cara não colocaram tá vendo e por fim estamos planejando adicionar uma maneira de marcar e desmarcar categorias inteiras de recursos em seus edifícios de armazenamento apenas uma pequena mudança na qualidade de vida mas ainda assim valiosa mano essa aqui não faz nem sentido as outras coisas ok pode mas isso aqui não faz nem sentido qualquer jogo de gerenciamento né você tem você pode escolher por categorias coisas marcar ou desmarcar se uma coisa vai entrar ali ou não vai né então foi uma canelada braba aí dos desenvolvedores ter deixado isso aqui passar segundo eles tá vindo aí nas próximas atualizações então creio eu que des dessa atualização anunciada isso aqui seja o mais importante né o gerenciamento aí de armazenagem no jogo e produção também falar ali sobre o reposicionamento do cemitério né que por enquanto não dá para destruir o cemitério nem mudar de lugar construiu esquece mas aparentemente vai ter uma maneira aí de você trocar o cemitério de lugar e vai ter que pagar um dinheirinho né pelo visto talvez coloque mais uma profissão no jogo talvez o coveiro pelo visto né não não sei pode ser que sim vamos lá celeiros e vaca muita gente tendo problema com os celeiros e as vacas em nos comentários do meu vídeo tem um cara que tá desesperado que ele tá falando que os fazendeiro dele não mata as vaca aí realmente é um bug tá mas não é só não matar as vacas não às vezes eles não alimentam às vezes não matam às vezes não tiram leite tá várias tarefas não estão acontecendo então me parece que eu acho que para 0.5 isso já vai entrar tá isso já vai entrar para 0.5 vamos ver né vamos esperar para ver então quem tá tendo problema aí com o celeiro e as vacas é os seus apelos vão ser vão ser ouvidos né pelo visto novas decorações então é a gente vê ali um pergolado né isso aqui é um pergolado não é né acho que é é estruturas ali de jardim portões é grades interessante né legal para em termos de decoração vai dar para fazer umas coisas bem legal e principalmente se você quer fazer uma uma cidade separando as casas né que as casas sejam individuais não fica dividindo quintal com quintal é porque a minha série atual ela é uma série focada em para ver a performance do jogo mesmo né colocar ali população vão inserir gente estourar o jogo mesmo ver até onde o computador aguenta né mas não precisa ser jogado assim se você quiser você pode separar ali sua vilazinha entendeu separar ali o murinho entre a cidade entre as casas sem problema nenhum e aí vai ter estruturas que vão né é ter isso no então vei se dá para perceber que isso aqui são estruturas avançadas né já que elas são feitas de tijolos mas vamos ver ver como é que vai ser mas tá vendo aí estruturas de decoração para quem curte né e daqui para baixo tem algumas cidades aqui que eles colocaram aqui no final do pessoal né que o pessoal é perde é perde não desculpa né é usa né várias horas do jogo aí para se dedicar um pequeno lugar ali para deixar tudo bem bonitinho e arrumadinho né o pessoal gosta disso né então eles deixaram aqui três fotos aqui né e isso é o que vem por aí espero que venha o mais rápido possível a parte da logística e assim que tiver alguma novidade aí eu trago para vocês com certeza beleza espero que vocês tenham curtido um pequeno vídeo aí para falar a respeito do que vem por aí a gente se vê numa próxima atualização então valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí